A restauração está no ar Vem marcando um novo tempo, venha participar Sintonize agora, fique em boa companhia Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia Vem fazer a diferença, essa rádio te convida Deixe a restauração entrar em sua vida e no seu lar Levando a palavra, esse é o nosso compromisso Fregando sempre a verdade, ganhando almas pra Cristo Então venha restaurar, venha louvar, venha participar Vamos juntos caminhar, então venha restaurar Venha louvar, venha participar Restauração está no ar Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Diga te agradeço Te agradeço Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Jesus Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Aleluia Aleluia Diga por tudo Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Com todo o meu ser Com todo o meu ser Por tudo o que tens feito Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço Te agradeço Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Jesus Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Diga Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar Em meu lugar Te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Diga mais uma vez Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido Por ter morrido Você tem oportunidade Eu te agradeço Você tem oportunidade Deus Por tudo que o Senhor Tem feito Por nós Levante suas mãos Para os céus Para adorar a este Deus Maravilhoso Que está aqui neste lugar Ele se entregou Para nos salvar Ele se entregou Para que hoje Nós estivéssemos aqui Nós temos liberdade Para adorar ao Senhor Nós temos liberdade Para adorar ao Senhor Oh, aleluia O Espírito de Deus está Neste lugar O Espírito de Deus se move Neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Ele está aqui Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Adore a Ele que é digno O Espírito O Espírito de Deus está Aonde? Neste lugar O Espírito O Espírito de Deus se move Neste lugar Neste lugar O Senhor está aqui O Espírito diz O Espírito de Deus está O Espírito de Deus está Clame por Ele Diga, move-t em mim, Senhor move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu poder, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu poder, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, diga o Espírito de Deus está, o Espírito de Deus está, aonde? Neste lugar, o Espírito de Deus está, o Espírito de Deus se move, neste lugar, Ele já se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui, diga o Espírito de Deus está, o Espírito de Deus está, o Espírito de Deus está, neste lugar, levante as mãos para os céus e cante, o Espírito de Deus está, o Espírito de Deus está, o Espírito de Deus está, o Espírito de Deus se move, neste lugar, te adoramos Senhor, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está, que move-te em mim Senhor, clame isto, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu poder, move-te em mim, 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 toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu poder, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, 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 Deus Espírito, move-te em mim. Aleluia, boa glória a Deus. Maior que o grão de areia, temos a pedra, maior que a pedra, temos o monte, maior que o monte, o horizonte além, maior que o nosso Deus, não há ninguém, não há ninguém, maior que tu, meu Deus, não há ninguém, que se compare a ti, que se compare a ti, não há no mundo, nem lá no céu também, maior que o nosso Deus, não há ninguém. Maior que a lua, temos o mundo, maior que o mundo, temos o sol, maior que o sol, o universo além, maior que o nosso Deus, não há ninguém, não há ninguém, maior que tu, meu Deus, não há ninguém, que se compare a ti, não há ninguém, nem lá no céu também, maior que o nosso Deus, não há ninguém. maior que o animal, temos o homem, maior que o animal, temos o homem, maior que o homem, temos o anjo, maior que o anjo, Diga conosco, maior que o nosso Deus, não há ninguém, não há ninguém, maior que tu, meu Deus, não há ninguém, que se compare a ti, que se compare a ti, não há no mundo, nem lá no céu também, maior que o nosso Deus, não há ninguém, não há ninguém, maior que a lua, Temos o mundo, maior que o mundo, temos o sol, maior que o sol, o universo além, maior que o nosso Deus, não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém, maior que o meu Deus, não há ninguém, não há ninguém, que se compare a ti, não há no mundo, nem lá no céu também, maior que o nosso Deus, não há ninguém, maior que o nosso Deus, não há ninguém, não há ninguém, agora é o nome do Senhor, o Senhor é glorificado neste lugar, levante as suas mãos para os céus e adore aquele que é digno de receber, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação neste lugar, não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém, maior que o meu Deus, não há ninguém, Que se compare, que se compare a ti Não há no mundo, não há no mundo Nem lá no céu, lá no céu também Maior que o nosso Deus Não há ninguém, não há ninguém Maior que tu, meu Deus Não há ninguém Que se compare a ti Não há no mundo, nem lá no céu também Maior que o nosso Deus Não há ninguém Maior que o nosso Deus Não há ninguém Maior que o nosso Deus Maior que o nosso Deus Não há ninguém Aleluia, vamos ficar em pé Evangelista Rodinaldo estará passando E apresentando a Deus São diversos pedidos de oração que nós temos aqui E você também tem a oportunidade De apresentar a Deus o seu pedido de oração Levantando a sua mão direita para o céu Todos aqueles que têm uma necessidade Levante a sua mão direita para o céu E apresente a Deus Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor Nós estamos aqui reunidos nesta noite Ó Deus, Todo-Poderoso, nós invocamos a Ti, Senhor Todo poder está em Tuas mãos Não há limites para a ação do Teu poder Seja qual for o problema que esta pessoa que aqui está Esteja enfrentando Seja qual for a enfermidade Seja qual for a luta Seja qual for a batalha, Senhor Isso nada é para Ti Porque Tu és um Deus grande Como louvavam agora os Teus servos Não há nada maior do que o Senhor Do que o Teu poder Eu levo diante de Ti agora, Senhor Estas necessidades que estão aqui em minhas mãos Eu sei que Tu pode contemplá-las, Senhor Eu sei que Tu podes contemplar a necessidade de cada irmão Que aqui está Eu sei que Tu podes contemplar a necessidade desta pessoa Que está acompanhando este culto nesta noite Eu levo diante de Ti a vida do Teu servo, irmão Rogério, Senhor Eu peço que o Senhor alcance o Teu filho com a Tua mão de poder Abençoa, dá vitória Toma a vida da Tua serva, irmã Elza, em Tuas mãos também, Senhor Ó Deus, agora manifesta o Teu poder Manifesta a Tua glória Realiza milagres aqui neste culto Nesta noite, Pai O Senhor é Deus para realizar Nós cremos no Teu poder Nós cremos nos dons do Espírito Santo Nós cremos na ação poderosa Da Tua mão sobre a Tua igreja agora, Pai E levamos tudo diante da Tua presença Crendo na vitória que vem de Ti, Pai Em o nome santo e poderoso de Jesus Oramos, Deus Amém Ainda em pé, meus irmãos Quanto o nosso pastor presidente Está se preparando ali Já está chegando Então vamos só dizer todos juntos Faz ré maior aí Deus está aqui Aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como o amanhã que se levanta Tão certo como eu te falo E podes me ouvir Amém Glória a Deus Passamos então a direção Nosso pastor presidente Pastor Humberto Schmidt Glória a Deus 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 Paz do Senhor, meus irmãos Ainda em pé Vamos Agradecer a Deus Cantando Glória a Deus Vamos cantar Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor meu Deus Obrigado Senhor Salvador Mão Roberto está lembrado? Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Meu Deus Obrigado Senhor 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 Quando começamos a ver De onde Deus nos tirou O que poderia ter acontecido Conosco De onde Ele te achou Aleluia Ele te trouxe até este lugar Ele te trouxe com vida Ele te deu livramento Você começa a dizer Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Eu te agradeço Senhor Glórias ao nome de Jesus Vamos agradecer a Deus Vamos agradecer a Deus Vamos cantar graças do por esta vida Glória a Deus Vamos agradecer a Deus Vamos agradecer a Deus Vamos levantar ações de graças ao Senhor Graças Graças, Dom, por esta vida que o Senhor nos revelou Graças, Dom, pelo futuro e por tudo que passou Pelas bênçãos derramadas, pela dor e aflição Pela graça revelada Graças, Dom, pelo perdão Graças, Dom, pelo azul celeste E por nuvens que há também Pelas rosas do caminho Dos espinhos que ela tem Pela escuridão da noite Pela estrela que brilhou Todos cantando juntos Pelo sonho que falhou Pela cruz e o sofrimento E por toda provação Pelo amor que é sem medida Pela paz no coração Pela lágrima vertida Teu alívio que é sem par Pelo dom da interna vida Sempre graça Sempre graças em te dar Pela cruz e o sofrimento E por toda provação Pelo amor que é sem medida Pela paz no coração Pela paz no coração Pela lágrima vertida Pela lágrima vertida Pela alegria que é sem par Pelo dom da interna vida Pela paz no coração Sempre graças em te dar Levante as suas mãos aos céus E agradeça a Deus Feche os seus olhos E comece a agradecer a Deus Você vai encontrar motivos Para agradecê-lo Oh, aleluia Oh, aleluia Comece a falar com Deus Abra a sua boca Que os seus ouvidos Escutem a sua voz Agradecendo a Deus Pela vida Agradecendo a Deus Por estar aqui Aleluia Agradecendo pelo sonho Que falhou Porque aquele sonho Ia te levar Para lugares tão distantes Oh, bendito seja o nome do Senhor Pelos livramentos que Ele te deu Pelo perdão dos pecados Pela salvação Palocê-lém Evangelas Consumilas O rabo-shura O rabo-shura Lera baga-gana-shие Lera bagod-share Lera baga-gada-share Lera Blocka-share Lera baraja-sh day Lera baga-sh-dura Lera worries Amém. Amém. Oh, glórias ao nome de Jesus, glórias ao nome de Jesus. Podemos nos assentar, meus irmãos. Meus amados irmãos, eu gostaria de vos dar uma grande notícia, Jesus em breve. Estamos vendo aí os sinais, as coisas acontecendo e tudo aponta-nos que Jesus em breve, estamos entrando num funil, aí estamos vendo dia após dia a escatologia bíblica se afirmando e mostrando que aquilo que Deus escreveu, fez escrever na sua palavra há 3 mil anos atrás, está se cumprindo dia após dia, passo a passo. E nós glorificamos a Deus por isto. E sabemos de uma coisa, meus irmãos, que Deus quer mandar sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa igreja, um avivamento poderoso. Quem crê nisso, diga amém. Eu creio, eu creio. Somos frutos de um avivamento e mais importante, meus irmãos, do que receber um avivamento é manter um avivamento, é manter esta chama de Deus, a ação divina, os milagres de Deus acontecendo em nosso meio. E Deus quer continuar realizando muitos milagres. Hoje, estava recebendo diversos testemunhos de milagres que Deus tem feito por meio das orações no Telegram, por meio da ação divina. Milagres maravilhosos, pessoas que contam questões íntimas das suas vidas, nas quais receberam milagres da parte de Deus. E nós queremos pedir ao Senhor que esta ação de milagres, esta ação sobrenatural do poder de Deus, sobre a igreja, sobre nossas vidas, ela não somente continue acontecendo, mas como seja incrementada. Por esta razão, irmãos, nós estivemos reunidos com todos os encarregados diária na sexta-feira da outra semana, não essa sexta-feira, a outra sexta-feira, e decidimos, irmãos, que a partir de segunda-feira que vem, nós vamos começar uma grande campanha, uma grande campanha de oração em todo o Ministério da Restauração. E essa campanha de oração, ela vai consistir, em primeiro lugar, de nesses 21 dias, todos os cultos serão precedidos de uma hora de oração, durante o período do culto, o período do louvor, da palavra, vai ser precedido de uma hora de oração. Então, durante esses 21 dias, em todos os cultos, em todas as igrejas, nas 600 igrejas, nos 600 templos de nossa igreja, vamos ter, então, este período de oração. Também, na segunda-feira, nós vamos começar um trabalho, em todas as igrejas, de oração, oração pelo MIT, ou seja, você vai baixar no teu celular o aplicativo MIT, ou reunião em inglês. E, aqui na sede, nós vamos, então, repartir, segundo os nossos pastores, pastor Odil está de licença. Então, vamos repartir entre o pastor Gerson, o pastor Eliseu, o pastor Josué e o pastor Leonardo. Então, toda a nossa igreja, dentro do possível, mesmo que você não possa sair de casa, mas é pelo celular. Então, onde quer que você esteja, quer ir em casa, quer ir viajando, qualquer lugar. Na semana que vem, por exemplo, eu vou estar, nessas próximas semanas, eu vou estar em Portugal, vou estar na Itália, mas de lá eu estarei participando, ou lá estarei participando destas campanhas de oração. Então, irmãos, já na segunda-feira que vem, já na segunda-feira que vem, nós vamos começar esta campanha. Nos dois finais de semanas, nos dois últimos finais de semanas, nós teremos aqui, na nossa sede, nós teremos aqui um trabalho de, um trabalho de cortinaço, que nós chamamos de cortinaço. Então, de sexta até domingo, e isso vai ser em todas as igrejas do Ministério da Restauração, também em todas as áreas, pelo menos em todas as sedes diárias. Nós vamos ter, então, dois retiros. Um retiro para os irmãos e um retiro para as irmãs. Então, os irmãos vão vir aqui sexta-feira, aí nós vamos arrumar colchões e vamos entrar na oração até domingo, meio-dia. E o clamor da igreja vai ser isto, Senhor, queremos um grande avivamento. Queremos um grande avivamento. Eu sonho com isto e eu creio, tenho certeza, que esse sonho é um sonho de Deus. Aquilo que nós lemos na Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, continua valendo para hoje. Tem gente que acredita que não vale para hoje. Quantos acreditam que a palavra de Deus continua mesmo? Levante a sua mão. Então, meus irmãos, o que Deus quer fazer? Deus quer ver paralíticos andando, cegos vendo, surdos ouvindo, mudos falando. Deus quer que a tua sombra cure os doentes, que a minha sombra cure enfermos. Deus quer isto. Deus continua o mesmo. O que mudou? Não mudou Deus. Deus é o mesmo. O que muda são os homens, são os seres humanos. É a nossa incredulidade que muitas vezes impede o agir de Deus. Então, vamos fazer isto. Eu tenho certeza que a comunhão da igreja, a união da igreja, a unidade da igreja neste propósito, vai fazer com que coisas que você ainda não viu, coisas que você nem imagina que Deus pode fazer contigo, é o que Deus vai fazer contigo. É o que Deus vai fazer contigo. Eu estou muito alegre com isso que está acontecendo com a nossa igreja, irmãos, no âmbito internacional. Deus, eu estava comentando com a Ana ainda agora, antes de ela vir para cá, a respeito disto. Olha o que Deus está fazendo, irmãos. Em poucos meses, Deus nos deu aquela grande sede lá na Índia. Deus nos deu aquela sede lá em Moçambique, nos fez adquirir lá na Zâmbia, nos fez adquirir a nossa sede nacional lá em Portugal. Se Deus quiser agora, na minha ida para Portugal, estaremos inaugurando mais um templo próprio, na cidade de Santiago do Cacém. Uma cidade com mais de mil anos. A cidade atual tem mais de mil anos, mas ali existe a cidade desde o tempo do Império Romano, ali tem as ruínas romanas ainda. A única igreja evangélica que chegou lá, chama-se Assembleia de Deus Ministério. Esta oração, em mil anos, é a única igreja evangélica. É a porta de salvação de Deus naquele lugar por onde passaram os romanos, passaram os muçulmanos, passaram os celtas, passaram os visigodos, passaram os vândalos, passaram os alanos e agora estão lá os pentecostais pregando a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus. E agora, se Deus quiser, bem no centro da cidade, exatamente no centro da cidade, no centro do centro do centro, em frente ao mercado público municipal. Ali vai estar sendo inaugurado, então, o nosso templo próprio, que dia 21 vai ser então dada abertura ali. E, para a glória de Deus, meus irmãos, eu quero agradecer todo o esforço dos irmãos, embora com bastante dinheiro emprestado, mas hoje já chegou o dinheiro lá nos Estados Unidos, em Chicago, para a gente comprar aquele grande templo para a glória do nome do Senhor. Senhor, aleluia, glória a Deus, aquela grande loja maçônica, agora vai ser um templo do Ministério Restauração, para a glória do nome de Jesus. E eu creio, irmãos, que Deus vai mandar um avivamento também nos Estados Unidos. Eu estava falando com os irmãos lá dos Estados Unidos hoje, eu creio que Deus vai mandar um avivamento. quando eu estive pregando lá há poucos dias no nosso congresso, eu nem sabia que era permitido isso nos Estados Unidos, mas os irmãos conseguiram fazer um congresso numa tenda, no meio lá dos prédios, dos edifícios, a nossa voz chegava a duas quadras de distância, conseguimos a licença para isso e eu disse para os irmãos no sábado, eu falei para eles, para os obreiros, hoje eu senti que Deus rompeu o mundo espiritual. E a partir dali realmente começaram a acontecer coisas gloriosas, agora sábado vamos estar reinaugurando a nossa igreja em Jacksonville. Pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Então a igreja na Flórida, nós tínhamos aquela igreja, uma igreja só de brasileiros, e eu dizia para os irmãos, irmãos, olha, os brasileiros voltam para a terra, o brasileiro é apegado ao Brasil, e eles não me ouviam muito, aí veio a crise de 2008, e a brasileirada voltou para o Brasil e a igreja desapareceu. Mas agora estamos reinaugurando com o pessoal de lá mesmo, e glória a Deus, já temos um grupo de irmãos lá, e o templo é coisa mais linda, irmãos, não é próprio ainda, é alugado. Também, se Deus quiser, neste mês estamos inaugurando a nossa igreja no Texas, exatamente na cidade onde o Elon Musk está construindo toda a sua base lá, e eu estava dizendo para os irmãos, já pensou se um dia o Musk passa na frente da nossa igreja e dizia, vou ver o que está acontecendo aí, Jesus batiza ele com o Espírito Santo. tudo pode acontecer, tudo pode acontecer, aleluia. Eu creio que não é coincidência que justamente naquele lugar Deus abriu a porta para nós começarmos a nossa obra lá no Texas. Glória a Deus. Agora, meus irmãos, vamos entrar então, vamos entrar com fé nessa campanha. Então, vamos ter oração na igreja, vamos ter as orações pelo MIT, vamos ter esses dois cortinaços, e também, e também no dia 2 de novembro, no dia 2 de novembro, que é feriado de finados, nós estamos numa campanha de avivamento, então no dia de finados vamos proclamar avivamento. Então, nesse dia de finados, então nós vamos fazer aí um jejum com toda a igreja, em todo o Ministério da Restauração, aí em todas as congregações. Vamos pegar junto mesmo, já, faz assim, faz favor, faz assim, faz assim, faz assim. Pastor, o que o senhor está fazendo? A gente está marcando na agenda dia 2 de novembro, todas as igrejas reunidas, e vamos clamar a Deus, vamos pedir que Deus mande muitos milagres, faça coisas grandes, e peça isso para Deus, irmã, irmã, olha aqui, irmão, olha aqui, peça isso para Deus, diga assim, Senhor, nós queremos ver coisas que nunca vimos. A palavra de Deus diz isso, pode colocar na tela aí para todo mundo ler junto, 1 Coríntios 2, 9, todo mundo vai ler, mas vai ler com vida, vai ler com fé, com fé. Com força mesmo, 1 Coríntios 2, 9, todos juntos, 1, 2, 3, não, 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 2, 9, você colocou 1, 9, peraí, ele colocou errado, todos juntos, 1, 2, 3, mas como está escrito? Pergunta para quem está ao seu lado, você ama a Deus? Então diz para ele, se ele disse sim, diz assim para ele, os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no teu coração o que Deus tem preparado para E por que a gente não recebe? Porque não pede, ué. E nós vamos clamar, vamos pedir isto, vamos pedir que a mão de Deus se mova de uma maneira como nós nunca vimos. Esse negócio de Chicago lá é um exemplo disso, irmãos. É simplesmente um absurdo, é um absurdo, é um bom absurdo o que Deus está fazendo para nós lá em Chicago. É um absurdo. Aquele templo que nós estamos adquirindo lá é simplesmente um absurdo, não existe aquilo. É impossível, humanamente falando, é impossível acontecer aquilo. Nós conseguirmos um templo daquele tamanho, naquela localização, pelo valor que nós estamos comprando. E levantar esse recurso, aí foi levantado em 10 dias. Claro que muito dinheiro aí que está sendo emprestado, mas é glória também. É glória, porque vai ser pago em nome de Jesus. Então, irmãos, Deus faz coisas que você nunca imagina. Eu me lembro, um mês atrás, nós quase compramos, olha só, irmãos, nós quase compramos um templo lá em Chicago, um mês antes disso acontecer, de surgir esse outro aí. Meus irmãos, e aí, irmãos, a gente estava sonhando com aquilo. Ah, eu mostrei para uns irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus que o sonho falhou. Graças a Deus, pelo sonho que falhou. Amém. Glória a Deus que falhou aquele sonho. Porque para mim, irmãos, para todos nós, aquele templo que a gente queria comprar, era o máximo, era uma coisa. Meus irmãos. Meus irmãos. Comparando com o que Deus está dando, aquilo lá era uma casinha de cachorro. Falhou o sonho, coisa boa. Deus estava no meio. Ele tinha muito mais. Aquilo era que a nossa mente alcançava. Mas Deus queria nos dar algo que nunca tinha subido o nosso coração, que nunca tinha passado pela nossa cabeça. Aleluia, levante as duas mãos aos céus e diga, Senhor, diga, Senhor, Senhor, perdoa-me pela minha incredulidade. Porque aquilo que o Senhor tem para mim, para a Tua igreja, nunca passou pela minha mente. Oh, glórias a Jesus. Vamos entrar nesta campanha, irmãos. Então, a partir de segunda-feira que vem, todo o Ministério Restauração, vai aí aparecer no celular de vocês, todos, o programinha. Nós vamos fazer aí uma campanha de divulgação. Mas, por favor, a partir do dia 16, vamos nos concentrar, dizer, Senhor, nesses próximos 21 dias, vamos estar na Tua presença. E, agora, eu vou lançar um pedido para vocês. Nesta campanha, nesta campanha, os jovens podem ter alguma prancheta aí? Pode, faz favor. Pode. Nesta campanha, irmãos, nós vamos ter, não vamos chamar de campanha, vamos chamar de jornada de oração. Nós vamos ter 21 dias, e nesses 21 dias, nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos ter as famílias jejuando. Não é um, dois, não. A família inteira vai estar jejuando. A palavra de Deus o mostra, que lá em Nínive, em Nínive, Deus já tinha determinado que a cidade ia ser destruída. Quando o povo entrou em jejum, e até os animais jejuaram, aquilo moveu o coração de Deus. Então, meus irmãos, imagine a tua família. A obra de Deus é com a família. Olhe os avivamentos. Vamos ver os avivamentos que Deus começou na face da terra? Vamos começar lá no começo. O fim de tudo que Deus quer para nós, é que a gente volte para o princípio. Para ser como Deus preparou o ser humano. Para ser feliz, para ser abençoado. É isso que Deus vai fazer lá no futuro. Então, como é que começa tudo lá? Com a Fá? Com a Fá? Família. Uma família. Quando Deus quer mandar o avivamento e tirar o povo do Egito, Deus preparou uma? Uma? Família. Foi lá numa família. A Joquebede. Tinha lá seu filhinho, Moisés, Amirião, Arão. Deus começa a contar uma história de uma família. Quando Deus quer mandar o avivamento por meio de Davi, como é que o assunto começa? Também lá numa família. Vai o profeta Samuel, ele vai lá na casa de Gessé e reúne toda a família. Então, quando a gente começa a ver na Bíblia, as coisas, elas têm que envolver a família. Então, nós gostaríamos de que em cada dia da semana tivesse famílias em oração e jejum. E nós vamos fazer, então, uma escala hoje aqui de segunda-feira até sexta-feira. No próximo culto de terça-feira, então, os irmãos vão fazer a escala de sexta-feira em diante. Então, eu gostaria de saber o seguinte, quantas famílias da sede, quantas famílias da sede se comprometem segunda-feira que vem estar pedindo a Deus isso. Senhor, manda um grande avivamento de milagres, de coisas que nós nunca vimos, coisas extraordinárias. Conversão de almas, mudança de vida, santidade no meio da igreja. Qual família que pode estar começando, ou quais as famílias que podem estar começando este trabalho segunda-feira que vem? Se compromete toda a família estar em jejum, orar o máximo possível, se não puder, orar o dia inteiro, não tem problema, mas vão estar jejuando no serviço, na escola. Qual família? Levante a sua mão. Vamos começar também, né, Ana? A gente tem que dar exemplo, né? Amém? Então tá. Vamos começar, eu e a Ana vamos estar também. Segunda-feira, dia 16, vamos estar em jejum também. Vamos lá, quais famílias podem levantar a mão. Os jovens, por favor, corram, anotem aí as famílias, anote o telefone. Tá, vai lá, irmã Patrícia, irmã Daniela, mãezinha delas. Rapidinho, os jovens, rapidinho, rápido, 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 rápido. Mais jovens, mais jovens, mais jovens. Tem mais gente levantando a mão. Anote o nome das famílias. Pode colocar o sobrenome da família e o telefone. Amém? Porque daí a gente vai dar uma lembrancinha, vai dar um toquezinho, ó, irmão, amanhã vocês ficaram de jejuar. Tá? Rapidinho, levante a mão aí que eles estão indo aí. Mais jovens, mais jovens. Irmão Tiago, tem mais prancheta aí? Tem mais? Então tá, mais algum jovem que pode ir lá pegar a prancheta que o irmão Tiago? Rapidinho. Irmão João, vai lá, irmão. Por favor. Isso, os jovens aí, os jovens. Vamos lá então. Segunda-feira, estão anotando? Terça-feira, dia 17. Quem que pode estar jejuando? Qual família? As famílias, sempre famílias. Não é um irmão, a família. Tá? Aí o marido levanta e faz assim para a mulher. Terça-feira, olha ali, que benção. O nosso companheiro está chegando. Coisa boa ver vocês dois aí. Casal, levantando a mão. Rapidinho. Põe só a família tal e o telefone, não precisa colocar mais nada. Família Pacheco, família Schmidt, Vieira, família Cunha da Silva, família, o que mais? Ávila dos Reis. Rapidinho. Rapidinho. Mais alguém, terça-feira, que não foi anotado o nome? Ali, olha. Família Paranhos. Levanta a mão aí, levanta a mão, Neymar. Para o pessoal não anotar. Ali, olha. Irmãs, ali, ali, ali. Tá. Quarta-feira, dia 18. Vamos ver. Olha só, coisa linda. As famílias em peso, juntas. Isso vai ser tremendo, irmãos. Já pensou? Famílias da Sede, famílias da Restinga, famílias da Área Norte. Pastor Valdelirio está ali. Vai ser algo maravilhoso, pastor Valdelirio. Em todas as congregações. Lindo isso. Família unida, junta. É o pai, a mãe, os filhos. Vai ser lindo, pastor Adriano. Vai ser extraordinário isso. Então, olha ali. Família Garcia já levantou a mão ali. Quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 18. Agora, quarta-feira, dia 18. Quinta-feira, dia 19. Ali, irmão Aline, olha. Ali, o irmão Baeza levantou a mão. Olha. Lá, a irmã Fátima está levantando a mão lá. Rapidinho, corram, corram. Isto. Dia 19, quinta-feira. Mais alguém, dia 19, quinta-feira? Vamos lá. Amém.